Ah, disso eu dou conta. Ai, ele recuperou o HP, mano. Que hype, né? Que doideira ele recuperar o HP, ele morri ali, mano. Ai, tudo bom. Mas é como, tô meio ferrujado, né, mano? Cara, o Grimmjow tá jogando de Mordekaiser Jungle, viado. Ele tá amassando. O boneco é roubado, tipo, ele tem muita gente de HP, mano. Ai, ele fechou, eu errei tudo também, mano. Cara, cadê o Kenzie, né, mano? Cadê o Kenzie? Não apareceu meio de uma vez, mano. Esse cara deve tá fazendo alguma merda em algum lugar, velho. Me esperando pra me lutar. Sempre respeito esse boneco aqui, mano. Não tenho mais medo dele me matar rápido, tá ligado? Sempre respeito, mano. Sem problemas, tá ligado? Tem caô também. Nossa, ainda vamo levar por esse Bricky? Ai, papai, era isso que eu queria. Nossa. Ai, também. Somo rico. Eu de Malfit. Por que Porto Belt? Porque eu gosto agora, é. Porque eu gosto, é essa a única resposta. Da-da-da. 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 Colado. Aqui é over, né, mano? Mas tudo já o touro, não tem flash, eu acho. Tá safe, eu acho. Oh, caramba. Pô, essa bota aqui é troll, mano. Essa bota aqui é troll. Se querem saber o que eu fiz de errado aqui, não é jogar essa bota, mano. 100%. Eu tô me ato sabotando fazer esse item aqui, mano. Porque, tipo, ou faço de armor ou de Magic Pain, tá ligado? Pra eu não morrer, viado. Fazer o bagulho de dar dano, não faz sentido nenhum, tá ligado? Valeu muito mais a pena ficar vivo do que matar os caras agora. Eu valo 500. Eu valo, mano. Eu tô valendo 800 de ouro, mano. Se eu morro pro Fiddle ou pro Viego, o jogo fica bem azedado. Ai, eu trolei. Ai, não, 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 não. Ai, se eu morro pra esse cara aqui, daria tão uma azedada, mano. Isso que acontece, né? Primeiro do dia, assim, mano. Não sei nem o que eu tô fazendo. Só que eu quero matar os caras, mano. Prolei daquela trollada aqui, hein, mano. Se o cara me mata, daria uma pegada. Oh. Oh, meu Deus, morri, viado. Morri, viado. Nossa, o Fiddle é muito ruim, mano. Valeu que a gente não pode respeitar o Kenzie, mano. Uma play assim, ele consegue matar todo mundo, muito fácil. Esse jogo é difícil, eu acho. Não, acho que não é difícil, mas a gente tem que só se focar em não morrer pro Fiddle, mano. Se é só o Fiddle ou tá na fight, o Motenkaise ou tá nele. Acabou. É bem simples, tá ligado, que a gente ganha a fight. Porque o Fiddle não consegue ganhar do Motenkaise, não dá ulti do Motenkaise. E aí fica um a menos pra lá já, tá ligado? Já avisei que vai dar merda isso aqui. Já avisei que já vai dar merda, 0-6. Ou 0-6, isso aqui vai dar errado, meu parceiro. Gostei, gostei, mano. Gostei, essa capa foi muito boa deles. Caraca. Que time bom. Mano, se eu conheço o Kenzie, ele tava aqui fazendo alguma coisa pra fazer isso aqui depois, fazer o dragão, mano. Ah, e provavelmente ele tava esperando algum lugar, mano, pra lutar. Dia da puta. Da puta, mano. Eu sabia, cara. A botinha de MR que eu trolei lá no começo do jogo ia fazer a boa aqui, mano. Tipo, talvez eu perca por causa dessa bota, mano. Nem é porque eu sou ruim, tá ligado? É porque eu perdi por causa da bota. Porque se eu já saí da bota lá no começo do jogo, não tomaria essa pele porque, tipo, o Fiddle dele não ia durar tanto tempo. Eu poderia sair depois, tá ligado? Talvez que eu não fui disputando, não. Mas, tipo, eu poderia ter pelo menos a Zônia antes ali. O que é isso aqui, viado? Fala. Cara, eu vi o que tá forte, sabia? Dois itens. Albadinho, albadinho, ai. Quero ganhar esse aqui logo, mano. 26 minutos, mano. Que isso. Cara, ele me mata. Ele me mata, velho. Que isso. Ai, é real. Que que é isso? Cara, esse Fiddle me dá muito medo, mano. Isso tudo porque eu não tenho a bota, mano. Ai, que porra foi essa que eu joguei agora, mano? É barão, porra. Ai. Não mata esse cara aqui nunca, rapaz, velho. Esse cara aqui não morre nunca pra mim. Posso ficar batendo nele uns 5 minutos, se eu acho que ele não morre. Ai, troleiro. É isso, mano. Não é deles, dragão. Ai. Caralho, mané. Cara, pegaram a alma. Ah, pegaram não. A pega, porra. A pega. Pô, precisa que a gente pegaram a alma. Tipo, o Viego, ele pegou a Anivia e ele virou ovo, tá ligado, mano? Que roubado, velho. Vai se fuder. O cara pegou ovo, mano. Cara, esse malpite aí é emocionado, mano. Não é possível. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso aqui? Matem-mata esse cara, matem-mata esse cara. O que é isso? Matei. Ai, delícia. Mano, esse cara tá forte, hein, mano. 5 barra 10, tentando me falar assim. Nossa, ele me ultou, mano. Nossa, ele me ultou, viado. E é isso, nem vi, mano. Nossa, esse jogo tá meio difícil, hein, rapaziada. Tô morto, mano. Tô morto, mano. Caralho, cara, o 15 é muito chato, mano. Vai se fudir, mano. É que eu não posso entrar, mano. Eu não consigo entrar, mano. Porque, tipo, se eu entrar, eu fiz a perda W e eu morro. Se eu entrar, a carma aperta W e eu morro. É um dos dois, tá ligado? É muito difícil essa composição deles contra mim. Ih, papato. Vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Ai, Kenzie. Foi rolado. Ah, não consigo levar o top, mano. O cara tá grande. Ah, suave. Suave. Deu dano? Ah, dei dano, né, cara? Contra o malfitão ali, dei dano. Ah, ganhamos, minha rapaziada. É a hora, né? A hora do show. Tá no junte. Cara, eu nem entendeu nesse game. É, foi o top 10 do meu time só, acho. Tá no junte. Tinha uma manha de fazer dinheiro, pego o beck e passo o isqueiro, vários corpos na boeiro. Tô chapado o dia inteiro, rolê de gangue na van. Lindo pro meu plug e dano, faz o corre da maçã, invejoso é meu manha de fazer dinheiro. Pego o beck e passo o isqueiro, vários corpos na boeiro. Tô chapado o dia inteiro, rolê de gangue na van. Lindo pro meu plug dano, faz o corre da maçã, invejoso é meu fã. Lindo pro meu plug dano, faz o corre da maçã, invejoso é meu fã.